E o que que tu pensa sobre a existência de bilionários? É um sintoma do primitivismo social que a gente vive. É constrangedor, mano. É constrangedor você ter de sobra diante de uma multidão que não tem nem o que precisa pra viver. Mas é falta de humanidade, é falta de espiritualidade. Dá pra gente argumentar, por exemplo, o Elon Musk. Tem o cara, ah, não, eu dou emprego. Dá porra nenhuma, você depende dos seus funcionários. Tira os funcionários daí. Ia ser engraçado, né? O cara chegar do lado de uma favela, construir uma fábrica, ir lá e falar, ah, eu vim aqui dar emprego pra vocês. Não, aqui ninguém tá afim dos seus empregos, não. Pode ficar com eles todos pra você. E aí? Fianuco, senta em cima dessa fábrica. Não, pode ficar, a gente não quer, não. A gente tá precisando dos seus empregos, não. E aí? Pelo amor de Deus, eu preciso de empregado, o cara vai dizer. O que falta é consciência social. Pra fazer isso, eu não vou te servir, não, mano. A não ser que você me respeite. Mas a gente tá falando dos bilionários. E o que tá mais aparecendo aí é o Elon Musk, especialmente porque ele comprou o Twitter, né? Acho que tô 40 e tantos bilhões de dólares. Como falou o Pep Escobar, o Elon Musk deita com o Pentágono, né? Foi ele que declarou que dava golpe, quando deram golpe na Bolívia, e a gente dá golpe em qualquer lugar mesmo. Nós estamos afim dos nossos interesses. Aí tá cheio de litros pra minha bateria. Foi ele que declarou essa falta de respeito com o mundo inteiro. Mas, porra, se a gente for olhar, assim, falar de bilionário, o Elon Musk, ele é bilionário pra caralho. Mas, assim, não é como se ele tivesse um bilhão de dólares na conta dele. Ele tem... Os bilhões dele são pra funcionar todas as... Sei lá, a SpaceX, Tesla, o caralho, não sei o quê e tudo mais. É um jeito de fazer a tecnologia ou a humanidade, de certa forma, a sociedade, e ir avançando também, não é? Não. Tu não acha? A sociedade avança apesar dele, mano. Velho, pra mim, tudo que representa muita riqueza, banco, por exemplo, não podia ser privado. Tinha que ser público. Todos os bancos tinham que ser públicos. O mercado financeiro tinha que ser público e não privado. Mas a gente não tá pronto pra isso, hein? A gente quem? A gente tá precisando disso. Mas os caras que mandam nessa porra... Agora eles tão mandando. Isso que eu tô falando é até perigoso, mano. Porque eles tão mandando e quando eles veem uma ideia dessa, eles vão pra cima. Peraí, tem que calar esse sujeito. Eles tão fazendo isso. É que nem os Estados Unidos, velho. Que foi avançando com a OTAN, criou a guerra da Ucrânia pra criminalizar os potenciais adversários. A Rússia tem um exército que não é tão grande nem tão forte quanto os Estados Unidos, mas que tem armas de muito mais precisão, muito mais evolução do que os Estados Unidos. A China tá ali do lado, fechada com a Rússia. Tem uma economia mais forte do que a dos Estados Unidos. O eixo econômico tá mudando pra lá. Os Estados Unidos vendo que tá perdendo a hegemonia, ele tá fazendo de tudo, mano. Tá criando tumulto. Tá sendo bolsonarista. Não quer cair, velho. Então tá destruindo tudo. A guerra do Iêmen, velho, tem quatro anos. Morreram 400 mil pessoas. 100 mil crianças morreram de fome. Que a Arábia é saudita, aliada dos Estados Unidos, com armas da indústria de armamento dos Estados Unidos. A mídia fala alguma coisa? Quantos ucranianos morreram? Alguns milhares. Lá morreram centenas de milhares. E ninguém fala nada. Não é que não é pra falar da guerra da Ucrânia, mas é pra falar da guerra do Iêmen também. Tá acontecendo, mas não dói, né? Tá acontecendo, mas não aparece. O Sudão, na África, em vários lugares tá tendo genocídio. Inclusive guerras mantidas pelos Estados Unidos. Exato. É interesse deles. É interesse deles. Mas eles falam, ó, como o Putin é malvado. Olha, ele é um demônio. Eles pessoalizam a coisa. Eles não falam do contexto. Desde que caiu o muro de Berlim, velho, que eles se sentiram donos do mundo. Agora não tem mais adversário. E aí não se falou da Ásia. A Ásia foi se desenvolvendo e os Estados Unidos nem viu. E agora tá num outro patamar. E eles querem que volte a estar no patamar anterior. Não vai voltar, parceiro. Agora eles vão causar muito sofrimento ainda, porque são muito poderosos ainda. Ixi, você se fodeu nesse moro. Acho que eu já matei. Mas aquela ideia, essa ideia que você falou aí, por exemplo, porra, tudo que tem muito dinheiro deveria ser de todo mundo. Tudo que representa poder demais, velho. Tudo que tem nas cabeças a gente perversa. Mídia, banco, etc. Eu acho que a mídia privada, aliás, privada é um nome ótimo pra essa mídia que a gente tem. A mídia privada, velho, ela não deve desaparecer. Só que o Estado tem que criar mídias públicas. E investir pra elas ficarem fortes. E não ficar sabotando a mando da mídia privada, como sabota as TVs públicas. Mas tu não acha que... Tu confia nos caras que estão lá no governo, pra não falar poder? Tu confia nesses caras pra gerir esse tipo de coisa? Algum deles fala em banqueiro e denuncia que o poder é dos banqueiros? Não. Não dá pra confiar, né, parceiro? Não dá. Então eles escondem o jogo. Todos. Então aí fudeu, né? Porque vão e vão... Mas tá bom, olha só. Não, vamos jogando, mano. Eu não confio no Lula, mas ele tem que ser eleito. Entendi. Sacou? Porque ele é uma peça útil agora no tabuleiro. Em prol da população. Porque ele conhece o sofrimento. Ele é solidário ao sofrimento em tudo que ele puder fazer. Se o coração dele não tiver esfriado. Olha, velho, pelo governo que ele fez, não esfriou, não. Só que um cara que assume o governo e fala que o objetivo dele é que no final do governo o brasileiro tenha três refeições por dia e trabalhe realmente, você vê que ele faz isso, apesar de ter permitido um monte de hediondezes do poder econômico, né? Como 250 mil famílias serem expulsas, liberais transgênicos... Os bancos ficaram mais ricos ainda. Mais ricos, entendeu? Apesar disso tudo, ele abriu espaço. Ele não esqueceu sua origem. Então eu sinto que o coração dele não esfriou. E no discurso dele... Outro dia, mano, eu estava assistindo ele fazendo um discurso e ele começou a falar uma parada que eu... Paz, orelha, levantaram, sabe? Eu não sei se o orçamento participativo pode ser retomado, mas a população tem que decidir o que fazer e tem que entender... Aí parece que alguém sinalizou para ele, porque de repente... E tem que entender também que a mulher tem trabalho em casa, tem que respeitar o trabalho e mudou completamente de assunto. Ele deve ter gente ali por perto que sinaliza para ele, sacou? Que de repente ele começou a falar do orçamento, já acenderam os alertas. Sai daí, sai daí, sai. É o trabalho da mulher que tem que ser... Porque ela lava a roupa, ela vai ao chão. O cara é vaselina, parceiro. E ele não pode incomodar o poder, senão ele vai ser atacado de forma contundente. Os vaselina me assustam também, sabia? Mas é preciso, senão não chega, mano. Ainda precisa ter vaselina. Bota um cara purista e dizendo o que ele vai fazer. Ele morre, mano. É deposto, né? Ou é deposto, ou é preso, ou é denunciado. Do Elon, eu queria dizer do Elon Musk, que eu vejo muito nele, assim, que ele entendeu tanto jogo da oportunidade, que ele falou, mano, eu não preciso nem fazer nenhuma manobra muito foda, é só eu blefar que eu vou comprar um bitcoin que o bagulho acelera. É só eu blefar que eu vou vender que cai. Então, qual é a mídia que eu tenho, que eu posso ter, que eu posso blefar a hora que eu quiser? É o Twitter. Entendeu? Então, ele entendeu, ele é o pior tipo de bilionário que tem, que é o bilionário especulativo. Ele sabe especular. O Bill Gates não especula, mano. Ele cria o produto, trabalha no produto, lança o produto e vai lá trabalhar. O Elon Musk, que já está vivendo especulação faz tempo, ele pôs um cara vestido de robô para fingir que era um robô que ele ia lançar. Aquilo é um blefe, cara. Parecia um cara dançando lá, o mundo todo parando para ver um robô que é um cara ser humano. Entendeu? Um falso robô. É um falso robô. Aquilo é um blefe, então ele já está blefando tem um tempo, mano. Quando ele lança o SpaceX e tudo extraordinário, não, que agora vão colonizar a Marte e tal. Aconteceu mais o quê? Nada. Mas é o absurdo, o absurdo escão. Mas por que você acha que é negativo ele ter o Twitter? Porque ninguém podia ser detetor de uma mídia com pensamento que não seja para todo mundo ou que seja uma mesa gestora. Mas não é para todo mundo hoje em dia. Não, mas que seja uma mesa gestora. Mas essa mesa gestora é dominada 95% de um lado e eu não estou tirando esse número do meu cu. Sim. Entendeu? É realmente 95%. Você tem dados. Eu tenho dados nesse caso. Nesse caso você tem dados. 95% da galera que estava ali. E eu não estou falando só do Twitter não. Esse daí é um número que ele é constante. Eu acho que o que tem menos tem 95%. Então, por isso que a Folha de São Paulo fez o que fez com esse país. Por isso que a revista Veja fez o que fez com esse país. Fez propaganda da cocaína quando ninguém sabia o que era cocaína. Invadiu as periferias de cocaína quando ela pôs um canudo de ouro mostrando que era cocaína. Por isso que a Folha de São Paulo quando quer acabar com a carreira de alguém faz um artigo e acaba. É porque 95% sempre foram desses caras. Entendeu? Então assim, não quer dizer que é benefício nenhum. Sempre foi de uma família só. No caso das redes sociais 95% das paradas é de esquerda. Tá ligado? Porque eles acontecem lá em São Francisco que é majoritariamente a galera de esquerda não sei o que. E porra assim, existe... Dá pra... Se você olhar assim com um certo viés você consegue enxergar que tem uma corrente de pensamento predominante nas redes sociais. A corrente predominante das redes sociais é de direita e ultradireita. Ah, não é? É, eu provo pra você. Ah, não é? Quanto tempo que eu tô com um canal o cara monta um canal caminhoneiro do bisonho lá do inferno do não sei de onde. O cara no outro dia tem 40 mil visualizações. Ou alguém tá impulsionando e pagando aquilo ali ou então todo o povo dele que tá ali numa cidade de 50 mil pessoas 40 mil pessoas é de direita. Então assim, o pensamento... O que a rede te mostra o tempo todo? Ela te invade com gente que ou não pensa nada ou pensa pela direita, mano. Quando que você abriu a internet que só dentro da bolha psicopata que nem a minha que só vejo coisa que me interessa assim como todo mundo só vê coisa que interessa que abre pra gente o nosso mundo. Mas se você abrir a rede tudo que você puxa ele vai pra quem impulsionou ou vai pra quem tem um pensamento de extrema direita. Praticamente extrema direita. A rede, ela é extremista. E a extrema esquerda ela morre muito fácil no argumento. porque ela não é extremista sem ser humana. Então não interessa. Agora, o ódio plantado pela vertente de direita ele vai, ele vai não tem limite não, mano. É uma madeira de piroca é fake news de tudo que é jeito vai inventando. Eu entendo que assim que a direita... Mas o WhatsApp também, viu? O WhatsApp é a maior ferramenta disso. Eu acho que o pessoal se você estiver falando que o pessoal com pensamento de direita soube utilizar melhor a ferramenta internet eu concordo. assim, as eleições de Trump de Bolsonaro caralho foram claramente influenciadas e impulsionadas por redes sociais por fake news caralho não sei o que isso aí teve não dá pra dizer que não teve mas o que eu tô dizendo é que não é isso, no entanto não quer dizer que que a esquerda não é predominante quer dizer que a esquerda não acreditou no poder da coisa. Não, não é que não acreditou ela não voltou pra isso ela não voltou pra isso não alcançou isso aí me mostra um programa do tamanho do Flow que seja esquerdista com o teu nome de visualização de corte de tudo TV 247 é, vai ver o alcance de TV 247 mas eu sou mas eu sou eu luto por isso 3 mil pessoas 5 mil pessoas pela live entendeu? porque assim eu não quero ser eu tô dizendo que são de direita eu sei mas o que eu tô dizendo é eu quero ser de esquerda tanto quanto eu quero ser de direita que é zero eu gosto de olhar pras questões assim imprimir a minha vivência nelas então assim vai ter pauta que eu vou pensar como um cara de direita pensaria e vai ter pauta que eu vou pensar como um cara de esquerda pensaria ô parceiro essa balança não tá equilibrada mano a esquerda pelo menos tem proposta de sociedade se inconforma com injustiça a direita justifica essa porra com mentira do jeito que tá aí pra piorar não tem uma balança aí a direita não tá equilibrada ela legitima e briga pra manter assim e piorar ainda e favorecer sempre endinheirado e criar mentalidade competitiva conflituosa a esquerda tem várias correntes de pensamento né eu não gosto dessa expressão eu sei mas pelo menos são mais centradas na injustiça a gente tá sempre debatendo como vai ajudar o próximo como vai deixar as coisas pra todo mundo como é que acaba com a miséria não é perfeito no meio do caminho por que não se estuda a origem da miséria mano com tanto universidade com tanto universitário por que que a existência da miséria não é tema central não incomoda pra mim miséria é prioridade social a sociedade não pode ter miséria não pode se conformar com ela o que que causa a porra da miséria é só estudar mano não precisa ir muito fundo não não precisa nem estudar se você tiver senso de observação você vai perceber mas bom por exemplo se a gente for falar de de como eu enxergo o movimento de mais pessoas resolvendo seu próprio problema e com isso eu quero vamos lá vamos dar um nome é tornar a sociedade mais com uma visão mais empresarial eu tendo a achar que esse é o melhor caminho mesmo porque assim eu tendo a olhar pra assim tem uma galera que se você ficar esperando o estado cara do jeito que tá hoje ele não vem mas ninguém tá esperando o estado ninguém espera o estado é compreender o estado e agir em cima dele fazer pressão popular mas pra isso tem que ter conscientização pra isso política tem que ser tirada dos partidos tem que ser discutida nas comunidades sem partido nenhum vamos discutir a situação vamos discutir o orçamento do nosso lugar vamos observar os parlamentares o que que eles estão fazendo determina uma comissão de gente interessada escolhe aquelas exceções da comunidade que tem condição de observar e tem interesse nisso vai ver que leis que estão sendo feitas vai ver quem financiou a campanha de cada um vai ver quanto é o orçamento da prefeitura vai ver o que que tá sendo distribuído esse orçamento pra qual secretaria pra quais ações quanto que tá assumindo sem explicação vamos botar isso no ventilador mano isso é fazer política a política não pode ser reduzida a partido mano a política é onde tem coletivo ou devia ser a política partidária ela foi construída pra não conseguir modificar as coisas e o que consegue modificar as coisas mas não é movimentação do povo você vê como é que os políticos apavorados quando vêem movimentação do povo concordo com isso pra caralho tanto que um político pega a legitimidade do outro quando ele perde o apoio das massas ele vai no outro político que tá junto com o movimento ali social e fala não eu preciso desse cara junto só que o interessante é que quando eles montam o movimento pra poder atrair eu e outras pessoas que conseguem juntar a gente né eles vão lá pra falar e a gente vai pra assistir e aí eles dão o direito da gente fazer uma pergunta ou uma colocação de cinco minutos é isso que não pode olha como tá errado olha como diverge do que ele falou então o cara vai pra nossa comunidade ele quer um evento pra falar três horas a gente ouvir depois poder fazer uma pergunta ou fazer uma colocação de cinco minutos entendeu então tá tudo errado tinha que ir lá pra ouvir tinha que ir lá pra ouvir quem são as lideranças vou aí ouvir vocês não e a comunidade tinha que se reunir resolver suas prioridades suas necessidades ir lá no parlamento e exigir ó nós precisamos disso 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 trabalho de vocês agora eu quero ver quero ver quero ver rolar como o Gaspar dos África sempre falou dez maloqueiros de cada quebrada faziam arregaço só dez maloqueiros de cada quebrada iam fazer um arregaço imagina quantos bairros tem Jardim Lídia Jardim Comercial Jardim Lá Nossa Senhora Jardim Anja Parque Santo Antônio vai contando olha o tanto de dez caras de cada lugar desse só que a gente consegue juntar dez caras de cada lugar desse nem pra fazer uma ação social nem pra reivindicar com o político pra poder vestir uma camisa de outro time e a gente ir lá matar o outro pra poder a gente ter uma guerra de quadrilha pra poder a gente pôr um fuzil pra matar o outro cara do tráfico a gente consegue fazer tudo isso por outros motivos mas isso não demonstra uma falta de fé completa no nosso governo e na nossa política é óbvio parceiro porque ninguém não dá pra ter fé nessa estrutura mas por outro lado a gente meio que pra mudá-la é por meio dela primeiro perceber né parceiro se você quer mudar a coisa assim de uma hora pra outra você não vai conseguir é preciso abrir espaço de discussão é preciso perceber o que acontece é preciso acender luzes uma vez eu tava na Amazônia velho e uns garimpeiros me chamaram pra comer e eu fui lá comer com eles de boia de boia é caralho me deram eu tava comendo pra sacrapeixe de repente eu vi os caras rindo e olhando pra minha cara rindo e olhando pra minha cara sabe o que você tá comendo aí é peixe não é cobra parece peixe continuei comendo achava que ia ficar horrorizado mas aí o cara fez um comentário que me chamou a atenção ele falou assim eu não lembro a pergunta que eu fiz a ele mas ele falou assim duas toneladas de cascalho barro e pedra pra achar um grama de ouro eu falei nossa parece a humanidade duas toneladas de cascalho pra um grama de ouro então é preciso ir nas periferias com a bateia e garimpar as exceções velho porque as exceções periféricas são muito mais capazes e fortes do que as exceções da classe média dos instruídos porque tem exceção na universidade eu conheço várias e são louváveis mas não tem a força que tem os sobreviventes da periferia é preciso garimpar essas exceções juntar e criar espaço pra conversa pra falar sobre a sociedade sobre a comunidade sobre o país sobre o mundo formar uma visão geral geopolítica mundial mas isso não vai acontecer espontaneamente precisa de um trabalho por que não pode acontecer espontaneamente você sugere e isso acontece e se não me engano isso já está acontecendo já acontece chama sarau muitas vezes outras vezes chama show cada um tem um nome mas acontece acontece o cara está no palco o cara tem quinta série semi-alfabeto o cara está passando fome mas ele sobe no show no palco de rap e ele fala meia hora da verdade dele do que pode mudar na vida das pessoas que a pessoa tem que ler tem que estudar Taíde fala isso há 30 anos que tem que estudar eu ouvi do Taíde a primeira vez estuda retira o que eu disse acontece espontaneamente sim existem vários exemplos e é mais bonito eu já vi ele no Saraus na Quebrada ali falando é mais bonito quando você vê um show pra 20 pessoas dentro da comunidade e você sabe que não foi cobrado que é humano que está lá por todo mundo e depois que desliga o microfone continua lá e aí continua gerando mais coisa depois à noite gera mais debate gera mais impacto ali um maninho dali se eu estiver mentindo você me corrige um maninho que viu ele falando há 3 anos atrás foi lá e montou um Grêmio depois de 3 anos o outro foi lá e montou uma livraria na Quebrada um Sebo sabe e aí vai plantando vai plantando e essa é a esperança cara essa é a esperança sim do verbo esperançar quebrada 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 Obrigado.